Música Olá galera cachorro aqui, sejam todos bem vindos a mais um vídeo e hoje galera eu estou aqui com um vídeo um pouco diferente, é uma novidade no canal Mas eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar bastante Seguinte galera, há um tempo atrás o Vírus, que é um amigo meu, um youtuber amigo meu, ele gravava uma série que vocês adoravam, uma série que fazia muito sucesso Que era o trolando gringos, ele entrava num servidor muito parecido com esse, um servidor, e ele saia trolando todos os gringos, abusando mesmo Ele matava, destruia patrimônio, roubava patrimônio, ele fazia tudo que tinha direito Claro que os caras que eram zoados por eles não perdiam nada, porque o servidor tem backup, então tudo voltava ao normal depois Só que de momento assim, os caras não imaginavam que tinha backup e tal, então eles ficavam muito, mas muito nervoso, começavam a falar que tinha buzzer no servidor e tudo mais É um negócio muito, mas muito engraçado, e agora galera, eu estarei fazendo o mesmo, porém eu vou fazer em servidor brasileiro Sim, eu estou aqui num servidor brasileiro que me disponibilizou essa oportunidade de ficar zoando a galera Fiquem tranquilos que aqui também ninguém vai perder nada, depois os caras vão devolver tudo que eu destruí do cara, vão fazer backup Então só de momento assim ele vai ficar nervoso, mas depois tudo será reposto, beleza? Só que é o seguinte galera, pra essa série continuar, eu preciso muito, mas eu preciso muito do apoio de vocês Eu quero que vocês entrem aqui no servidor, o IP é craftcube.com.br E é um servidor muito bacana galera, é um servidor que se você vir jogar aqui, você só não vai ser trollado talvez por mim né Às vezes eu posso entrar aqui e estar trolando, como também ele tem os modos de jogos muito, mas muito legal Enfim, eu não vou explicar muito aqui durante o vídeo, talvez se vocês quiserem eu posso estar explicando do outro vídeo E se muitas pessoas pedirem eu posso inclusive estar fazendo uma série um pouco mais séria aqui dentro do servidor né Não só trolando, mas sim também aproveitando e tentando, sei lá, jogar o que o servidor realmente dá pra gente jogar Mas enfim galera, hoje nós vamos trollar os players E eu vou, não sei, eu vou tacar instant damage, eu vou roubar itens Eu quero que o cara comece a falar que está sofrendo de abuser Sério, porque pra quem não sabe, quando alguém é staff no servidor, eles tem permissões de game mod, permissões de TP E ele abusa desse poder prejudicando outros players Esse staff, ele é conhecido, ele é chamado né, de abuser Então eu quero que a galera me chame de abuser Não me chame, porque eu acho que a galera nem vai saber que sou eu Mas eu quero que a galera comece a denunciar que tem staff abuser no servidor Acho que vai ser muito engraçado, eu também quero ver se a galera ficou, tipo, vai ficar bem nervosa Os donos aqui do servidor me recomendaram aqui zoar algumas pessoas que eles falaram que vão ficar muito nervosas Que no caso é o Bazuzzi ali, ó, o Bazuzzi ele é VIP O... qual é o outro? O MaxBR e tem outro que agora eu tenho que ver o nome Eu acho que é o DuskHD Enfim, eu vou zoar bastante aqui o pessoal Deixa eu dar o meu barra GM pra ficar no game mod E bora escolher aqui o primeiro cara, aleatoriamente né, tem aqui um tal de Kronos Play Ele tá minerando, é aquele servidor que você pode sair minerando assim e tudo mais né Não sei se tem como abrir o inventário do cara Eu sei que tem um comando pra abrir o ender chest dele Só que a galera tá me vendo mano, eu não quero que a galera me veja Então eu vou dar barra God, barra God ativado Olha aí ó, acho que agora eles não tão mais me vendo Beleza, ótimo, ótimo Será que dá pra bater neles aqui? Não sei se dá mano, é, aqui não dá pra bater neles não Tem que pegar alguma área que dê pra trolar Porém talvez dê pra tacar poção mano Se der pra tacar poção é tranquilo Será que dá pra tacar poção? Deixa eu pegar aqui uma poção de State Damage 2 Não funciona aqui tá, eu já percebi que o dano é desativado Tudo bem, vamos tentar ir pra outros caras Eu vou tentar ir nos caras que o pessoal falou que é bem nervoso né Que no caso é o Bazuzzi Deixa eu ver aqui, cadê ele ó Ele tá na base dele Isso daqui é a base do cara E é lindo pra caramba O cara tá fazendo um baita mais um baita de um negócio aqui velho Tem um inclusive aqui com um negócio de palhaço Eu vou colocar aqui uma bandeira vermelha Porque eu combinei aqui com o cara Opa, opa, itens, 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 itens Eu peguei todos os itens aqui Ah, ele já vai ficar nervoso Que eu peguei aqui os itens dele Olha, ele ficou nervoso Sai fora, não vou sair fora não mano Eu não vou sair fora não Eu não vou sair fora não mano Será que dá? Aqui não tem dano Tá, não dá pra bater neles Porém, eu vou fazer o que? Eu vou devolver aqui os itens dele ó Vou devolver Não, acho que eu não devolvi Eu acho que sem querer exclui os itens dele O que ele tem aqui? Eu vou acionar uma TNT Pra ver se ele fica nervoso mano Vamos ver se eles ficam bem bolados Eu queria que eles ficassem bem nervosos Será que dá pra explodir? Dá pra explodir Meu Deus do céu Dá pra explodir mano Eles vão ficar bem nervosos velho Deixa eu ver Olha os caras nervosos mano Me xingando minha mãe aqui velho Deixa eu ver se eles me seguem Eu vou ver aqui a casa deles Deixa eu ver se ele tem bastante itens ó Aqui pelo menos os baús estão vazios Então eles parecem ser bem pobretão mano Ah meu Deus Acho que eles estão nervosos mano Eu vou colocar uma TNT Vamos ver se ele quebra Ih Ele vai ficar muito nervoso mano Ele vai ficar muito nervoso mano Explodir a casinha dele Ih acho que ele tá Ele tá rindo mano Eu acho que ele tá nervosão Deixa eu trollar tudo aqui Eu vou trollar o negócio todo velho Eu quero que a sua casa Vai pro Beleléu mano Você vai perder aqui a sua casa Vou explodir tudo Acabou mano Você não tem mais casa Olha o cara chamando Falando que é vacilo Eles devem tá mano Mas muito mais muito nervosos Eu pelo menos estaria muito mais muito mano Tipo eu estaria muito nervoso velho Muito nervoso mesmo Deixa eu explodir mais uma aqui E eu vou fazer um caminho de TNT Pra ser explodindo ó Vai ficar vindo até mim Essas TNT vão vir até mim ó Calma aí Calma 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 Mano até entra o FPS aqui De tanta TNT que explodiu velho Será que ele tá nervoso? Nossa o cara tá me xingando Olha o clã dele inteiro aqui mano O clã dele Calma aí Eu vou pegar um comando Porque agora eu vou roubar os itens dele velho Eu vou roubar os itens dele O cara tá me xingando Mano será que eu podia pedir o Skype dele velho Deixa eu pedir Daqui a pouco eu vou pegar os Skypes dele velho Daqui a pouco eu vou pegar os Skypes dele E vai ficar um negócio muito engraçado velho Vai ficar um negócio muito engraçado Deixa eu inclusive explodir tudo aqui Deixa eu ver se eles vão quebrar Nossa o que tem esses droppers aqui? Deixa eu ver Acho que é só fornalha Da horas aqui Tá mas fique tranquilo Vai vamos explodir tudo aqui Eles devem tá muito nervosos mano Eles devem tá muito nervosos Eu pelo menos ficaria muito nervoso Sorte que É que eles devem saber Que daqui a pouco vai ficar tudo reposto né Tudo vai ser Vai voltar ao normal Os caras tão rindo E tá falando que é vacilo Então não sei se eles estão nervosos Ou se eles estão achando engraçado Mano eu vou explodir uma aqui Olha o cara aqui ó Não mano vacilou Vacilou Se tá me xingando Vai sofrer mais ainda mano Se tá xingando Vai sofrer mais ainda A gente coloca aqui tudo ó A gente coloca aqui tudo Coloca, 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 coloca Coloca, 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 coloca Coloca, coloca, coloca Agora a gente explode Boa O cara tá perguntando Por que eu tô fazendo isso Porque eu sou do mal mano Eu sou do mauzão Vamos explodir tudo aqui Eu quero que ele se ferre bastante Nossa Olha o cara falando Nossa o cara xingando minha mãe mano Que que minha mãe tem a ver com isso velho Meu Deus do céu Tá deixa eu ver aqui os portal Eu não sei Deixa eu ir pros pau Eu vou pra uma arena pvp Ó Eu vou pra uma arena pvp Aí eu vou dar atp nele E vou matar ele Porque na arena pvp O pvp é liberado Aqui é a arena pvp A gente vem pra cá A gente dá atp no Leo Gus Que é um cara que tá xingando Pra caramba Aqui a minha família E tudo mais E aqui a gente mata ele Ó Aqui ele não vai Aqui ele não aguenta não Aqui ele não aguenta não Aqui ele não aguenta não Vai morrer e vai perder todos os itens Mano Vai perder todos os itens E vai morrer Deixa eu ver se ele morre Deixa eu ver se ele morre A gente vai até onde ele aguenta Morre 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 Deixa eu dar atp Deixa eu dar atp Leo Gus Deixa eu dar atp Mano Ó o amigão aqui Ó o amigão aqui Ó Easy Vou chamar de isso Só pra provocar Tem que dar aquela provocada Mano Tem que dar aquela provocada Pra você irritar os caras Mano Tem que dar aquela provocada Pra você irritar os caras Vou pedir o Skype dele Pra Pra ver mano Vou pedir o Skype dele aqui E vou tentar brigar com ele Eu vou perguntar Por que ele xingou minha mãe E que eu vou explodir E ó Ele não tem que passar Skype Mano Leo Gus Passa Skype Mano Eu quero Eu vou tentar discutir Eu vou tentar dar uma de uma Porque você xingou minha mãe Mano Tá ligado Eu vou dar aquela provocada Marota nele Vamos ver o que ele vai Vamos ver se ele vai ficar nervoso Mas primeiro eu tenho que ver Se eu consigo o Skype dele Né velho Eu preciso ver se eu consigo o Skype dele Se eu conseguir Vai ser muito engraçado Eu simplesmente destruí tudo dos caras E agora eu tô cheio dos negócios aqui Vamos explodir mais uma vez aqui Só pra deixar eles bem nervosos Mano Eles tão tentando quebrar Mano Eles tão tentando Eles tão tentando quebrar tudo mano Olha isso Vou queimar tudo aqui ó Queima, 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 queima Queima os itens Queima os itens Eu não quero deixar nada pra eles velho Eu quero explodir tudo velho Ó Os caras não param de me xingar mano Os caras não param de me xingar velho Os caras tão pedindo pra ir no TS do servidor velho Nossa Vou TS Eu vou no TS do servidor mano Eu vou no TS do servidor Só pra ver se eles vão ficar nervosos comigo Não velho, vacilo mano Vai se fuder velho Vocês destruíam minha casa velho Nossa Mano, mas tava muito feio velho Na moral Fiz um favor pra vocês Faz melhor então Faz melhor então Faz melhor velho Tava feio, desculpa Tava feio pra caramba mano De verdade Ah, feio é Não velho Eu tô no game mod aqui Eu posso ajudar vocês a construírem outra? É, não Eu quero os itens Eu quero os itens Ah, você tá gravando isso aqui? Tá tudo gravado Vou mandar pro... Vou mandar pro... Hã? Se você possa out do strike Um ripodá? Você acha que eu ligo? Você acha que eu ligo? Eu acho que você liga mano Eu não ligo não Nossa Eu quero os meus itens O bagulho vai ficar louco Eu queimei mano Eu queimei Véi, pega aí no GM véi Oxi, eu não Aí, já que não tem staff aqui pra tirar o C Mano, eu não vou dar os itens Eu queimei velho E tinha encantamento Você sabia a causa de encantamento? Tudo P10 Tudo P10 Tudo P10 Eu vi seus itens Você otário Você quer mentir? Não véi Ué, tô te falando Ó O cara tá desacreditando a minha palavra Eu vi seus itens, mano Assim que eu peguei Eu peguei seus itens e vi, mano Ah, cachorro Vou ficar louco contigo Quantos anos você tem, mano? Você tem mó... Parece mó kidzinho Deve ter perdido aí, ó Eita Quanto é capiroto? Meu amor Acho que tá na minha casa Não, véi Custei Nossa, tem um buraco na minha casa Nem tem teto mais Ô, você perdeu todos os itens de novo, mano Não, meus itens tá tudo aqui intacto Calma aí Quem é que tá falando? É o Leo? Não Não te interessa, não Não te interessa Tá bom Eu sei quem você é O Leozão aqui perdeu os itens Acabei de queimir todos os itens dele Deixa eu ver Você deve ser Eu tenho quase certeza Que você é o Bazuzzi Não, eu sou o Skype Me adiciona aí no Skype Vamos começar no Skype Ué, bora lá, véi Poxa, eu não Só pra não é brincar Estrela, não é estrela, não é estrela Não, não é brincar Não, vamos brincar Ah, é, não é safado Se quiser eu te derrubo a sua Você nunca mais grava Você nunca mais vai gravar vídeo Sabe que aqui eu sou o dono da sala, né Tá, mano, agora eu vou quitar aqui Foi mal aí pela brincadeira, tá Mas desculpa, mano É, você falou que não sai um dia Então depois você constrói de novo, mano Falou Não, véi Eu quero meus itens Esse até agora você não me deu, véi Falou, velho, falou a nós Ai, meu Deus do céu Eu acho que o cara ficou nervoso, né, mano Mas esse é o engraçado da série, tá ligado? O engraçado da série é fazer o pessoal Achar que vai morrer E que não vai conseguir nada, mano Isso é muito divertido, mano Eu vou dar TP nele aqui só mais uma vez Pra ver se ele fica nervoso, né, mano Deixa eu dar TP aqui Calma aí, deixa eu antes pegar aqui A poçãozinha matadora Cadê a poçãozinha matadora? Beleza Agora a gente dá TP nele de novo Barra de tempero Bazuzzi, ele tá aqui, ó Vamos matar ele aqui Vai, morre 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 safadão Morre safadão Morreu, beleza Perdeu uma... O cara tá perdendo um monte de item, mano Olha isso Porque ele tem deficiência 5 Espada sharp 5 Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, mano Ai, caramba Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse novo... Desse novo estilo de vídeo Trollando brasileiros, né? É meio que uma versão brasileira Do trollando gringos Que o Budokan e o vírus gravava Fiquem tranquilos Porque toda essa galera Que foi prejudicada por mim Eles vão ser recompensados, né? Na verdade, tudo que eles tinham antes Eles vão ganhar de volta Então, itens, o mapa deles Vai ser tudo refeito Porque o servidor tem backup E tudo será devolvido Então, fiquem tranquilos, pessoal É só um sustinho mesmo Que eu quis dar neles Eu quis dar uma brincada assim com eles E eu acho que ficou Muito, mas muito engraçado Mas por mais é isso, galera Deixem um like Porque o like é muito, mas muito importante Para eu sempre estar trazendo Mais vídeos pra vocês E se vocês querem Bastante vídeos dessa série Tem um porém, ó Além do feedback muito foda Que eu quero nesse vídeo Eu quero que todos entrem aqui no servidor O IP estará na tela E também na descrição E quando você entrar aqui, galera Você pode dar barra Votar E aí você vai ser Redirecionado a esse link Clicando nesse link Vai abrir um site Que é um site do top 200 servers Alguma coisa assim Então eu peço que todo mundo Para apoiar o servidor Que liberou aqui pra mim Eu estar gravando essa série Trolando BRs Que é uma série que eu tenho Que todos vocês vão gostar bastante Além do feedback Além do like Além da divulgação para os amigos Eu quero que todos vocês Peguem esse link E votem no servidor E venham conhecer também, né? Jogar, comprar um VIP Porque o servidor é muito, muito bacana E quem sabe eu posso Até estar trazendo Uma série Tipo, aqui no servidor mesmo Não trolando Mas jogando de verdade Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Passem no canal Todos os dias Às 18 horas Porque eu posto vídeo diário E fiquem com um abraço E um beijo do cachorrão Até o próximo vídeo, galera Falou!